E o que muitos não acreditavam está sendo mudado de resultado. A gente sabe do seu afinco, o prefeito faz referência, os deputados, a autoridade, que realmente o Guerreiro foi lá, pleiteou, negociou para que as empresas primeiras pudessem ser essa realidade. E o que você pudesse dizer, qual foi a metodologia aplicada para que realmente a Redenção já possa a dizer? Geração de emprego e renda é fato. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente o deputado Evandro Leitão, que vem dando o apoio para que a gente possa concretizar esse projeto, que é o projeto do desenvolvimento econômico de Redenção. Evidentemente que não é simples, não é fácil. Quando a gente sempre falou, desde o começo, a gente sempre colocou que a coisa mais difícil que existe é você trazer empreendimentos para qualquer município. Por quê? Porque você trazer empreendimento é uma coisa de credibilidade. A empresa, o empresário tem que acreditar no município, tem que acreditar na gestão, tem que ver as coisas acontecerem. E não é fácil você fazer as coisas acontecerem. Principalmente porque a população muitas vezes não acredita, a política, como você falou, é dinâmica, mas muitas vezes as pessoas se utilizam de politicagem para evitar que o sucesso que a gente conquista seja realmente referendado. Então muitas vezes acontecem problemas. Mas eu quero dizer o seguinte, Redenção tem uma nova realidade, tem um novo ponto de base, um novo ponto de crescimento. Como o próprio deputado Antônio Jacó falou, Redenção, você conhece Redenção pela abolição da escravatura, pela vinda da Unilab e agora pelo desenvolvimento industrial. Nós temos hoje para o município essas duas indústrias que vão ser inauguradas esse ano. Se Deus quiser, nós vamos aí junto com o deputado Evandro Leitão solicitar a presença do governador Camilo Santana para que a gente possa concretizar esse sonho. Essas duas indústrias são um pontapé inicial para a implantação do Distrito Industrial de Redenção e para a implantação de mais 47 indústrias captadas para o município de Redenção. Vários investimentos nós estamos conseguindo para o município. Isso é a base fundamental do crescimento e desenvolvimento de uma região. A base fundamental é a geração de emprego e renda e a sustentabilidade. E isso nós estamos fazendo no município de Redenção. Planejando, organizando, deixando com que ele fique preparado para o futuro e preparar as nossas gerações para o crescimento que nós precisamos e merecemos. Nós estamos fazendo no município de Redenção.